Olha, muita coisa pode ainda acontecer até o prazo final das coligações, das definições de cada partido. Logo após o pronunciamento oficial do senador Armando Monteiro para candidato pela frente de oposições Pernambuco vai mudar, de que o presidenciável Geraldo Alckmin do PSDB tem a garantia de espaço no seu palanque, o deputado federal Bruno Araújo, que é presidente do PSDB em Pernambuco, já voltou atrás da decisão anterior de que estaria saindo do bloco com a intenção de, se possível, o partido ter candidato próprio no Estado para garantir a palanque para Geraldo Alckmin. Aí agora Bruno Araújo já disse que essa questão é página virada, o PSDB continua no bloco de oposições e com essa decisão, aí vamos fazer uma leitura rápida do que pode acontecer ainda daqui até lá. O PSDB, ele reclamava o espaço na majoritária. Com a chegada de novos aliados, evidentemente o PSDB estava ficando de fora dessa construção. Se o DEM, se o DEM for para vice de Geraldo Alckmin e o nome do DEM for mesmo o de Mendonça Filho, evidentemente que Mendonça Filho sai da majoritária, abre um espaço que pode ser ocupado pelo PSDB. Ou o Bruno Araújo seria candidato a Senador da República, ou o Bruno Araújo, ou então o ex-deputado Guilherme Coelho, seu candidato a vice-governador. Muita coisa então ainda vai acontecer, ainda tem muitas águas a rolar ainda nessa política pernambucana até o prazo final estabelecido pela legislação eleitoral para definição de nomes como candidatos ou de coligações. Então nós vamos aguardar aí o desfecho dos outros acontecimentos para sabermos o que ainda pode acontecer.